Você é um amigo em contato do que eu mais queria No fim de dar o que eu mais queria É... Pega a missão, hein? E é claro que eu vou sentir saudade Dos rolês pela cidade Tudo bem, mas não agora Porque tá muito bom aqui Você faz tão diferente Eu tô pensando mais na gente E sei que você também Se a mão não vai me pegar A gente pede um rango e joga o colchão na sala E quando vê o fim de semana acabou E como sempre foi o filme que assistiu a gente Numa cena que o cinema não mostrou Eu encontrei tudo o que eu mais queria E me tornei o que eu mais temia Eu abri mão do paredão, bumbum no chão, copo na mão Os contatão pra ficar com você Eu encontrei tudo o que eu mais queria E me tornei o que eu mais temia Eu abri mão do paredão, bumbum no chão, copo na mão Os contatão pra ficar com você É claro que eu vou sentir saudade Do solês pela cidade Tudo bem, mas não agora Porque tá muito bom aqui Você faz tão diferente Eu tô pensando mais na gente E sei que você também Se amar ou não vai, vem A gente pede o rango e joga o colchão na sala E quando veio o fim de semana acabou E como sempre foi o filme que assistiu a gente Numa cena que o cinema não mostrou Eu encontrei tudo o que eu mais queria E me tornei o que eu mais temia Eu abri mão de paredão, bumbum no chão, copo na mão Os contatão pra ficar com você Eu encontrei tudo o que eu mais queria E me tornei o que eu mais temia Eu abri mão de paredão, bumbum no chão, copo na mão Os contatão pra ficar com você Eu encontrei tudo o que eu mais queria E me tornei o que eu mais temia Eu abri mão de paredão, bumbum no chão, copo na mão Os contatão pra ficar com você Os contatão pra ficar com você Laguei mesmo, falou Eu abri mão de paredão, bumbum no chão, copo na mão Eu abri mão de paredão, bumbum no chão, copo na mão E aí E aí Obrigado.